É tipo tu no baile, né? Não, pô, eu sou gostoso, já falei Tu sobressai pra antes dos... Exótico, né? Esotérico Isopor Isopor Hipotermia Moleque transante, moleque biotônico Tem um trio caindo com a gente Tem Dois 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 Pessoal, não cai em arma Tem caro no trio já andando, já brincando de skate Ah, mas que isso Essa coisa é muito desgraçada Não, não, não me rila aqui, ele tá ali dentro Aqui dá pra rilar, talvez Matei um aqui Cabral, tem um cara aqui dentro da caça Tem dois, tem um não Botou um caindo aqui Aqui Eu tô aqui É mais vindo Pra aqui por cima, Ricardo, é cima da casa, eu acho Cora da casa Cadê o cara? Aqui embaixo, chegou Tem mais das casas Aqui, ó Não, não, cancela É dois, parece, viado É dois, é dois, é dois aqui embaixo Tô queimando a estrutura Eu tenho um ganhado de choque pra atacar neles Não faço ideia de onde é que estão Essa vida aqui, eu sei, eu vou ser o primeiro a cair O teu tá aqui, Ricardo Onde? Eu tô feito uma letra aqui por parte da sua casa aqui Vou quebrar Tá aqui nessa casa aqui Tem mais eu tô aqui Eu tô aqui Feito core E aí E aí Tem mais paga E aí Tem mais Sobra mas não paga Queen Pra alguém aqui ficar 님 Cadê? Tô aqui em cima, não tô aí Carro chegando? Não tem bandagem aqui, eu vou dropar Vou dropar uma que eu vou conseguir usar Vem embora, um de carro Passa pela picha lá Cabral, tu tá com quanto de vida? 100 Ah, acho que esses caras de carro foram embora Acho que era os caras daqui Caraca, cadê o Sucuglup que eu vi dali de cima? Tão salvando aí, ó Caralho, mané, fui iludido Ah, tá aqui O Sucuglup é foda Não tem mais pra merda O Sucuglup é foda O Sucuglup é foda O Sucuglup é foda O Sucuglup é foda Tinha O Sucuglup Tinha Um O que é isso? 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 Você pode ir andando, vagabundo. É que eu tinha que ficar pra pegar o bagulho. É que você sai desse gás? Não. Talvez não. Principalmente quando ele começou a usar o kit hidrofo. Vai dormir. Pega o Karhovski. Tem um ali, bem ali. No posto. Cabral aproxima bastante pra falar. Quando ele... Tentaram ir na frente pra passar. Vai, mas vai. Vai, mas vai. Acho que ele parou ali. Aí dentro tem uma maquininha, viado, de comprar shielding. A ilha vai dar uma... A ilha vai dar uma... A ilha vai dar uma acalmada neles. Dá pra fechar. Não, não. O Jô está da esquerda, hein. Olha o tetinho aí, Jô. Caralho. Olha, ele matou três. É muita burocracia para o João Doutor João, estão me mirando já Quebrou o posto, tá? Sai daqui, sai daqui Ah, vamos dar toda a volta no bagulho, não tem muito jeito não, esses caras vão descer Eu estou com uma sniper, 3 balas e um autostolo O cara lá na frente, bem lá na frente, olha lá Do negócio ali Mas tem que atirar? Toma 120, só para perder Ainda que ele morre ali da frente Bora, Chablau, tomando gás aí, está ali ainda o vagabundo Eu acho, eu queria ir lá naquele lugar da antena para ver se tinha break de on, se tinha kick ou alguma coisa, mas não tinha nada Ah, vai chuder, que que é isso? Puta, cara, estou trocando aí do lado direito, velho Não cai não, tem que ir para o outro lado Ah, viado, qual foi, viado? Olha lá, os vagabundos, tudo mirado na pedra Olha lá, os vagabundos, tudo mirado na pedra Olha lá, os vagabundos, tudo mirado na pedra Olha lá, os vagabundos, tudo inter stood a escolha Acho tchido, vou deixar a disc Legendas por TIAGO ANDERSON